Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand Up Comedian e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no 5º episódio dos Morangos com Açúcar. Este episódio começa com a Cris, aquela aluna que veio de São Paulo muito rápido, a ver-se ao espelho com a voz off a acompanhar. Pocas que é fácil sobreviver quando toda a gente à minha volta é linda e instagramável. Ela está a se sentir mal com o corpo dela e atenção, eu já tinha ouvido a expressão instagramável, mas era para paisagens, não era para pessoas. Mas se for para ir por aí, eu também acho que sou instagramável. Eu sou uma paisagem, imagina, de Chernobyl. Que é, parece que aquilo já foi divertido, mas está abandonado há muito tempo e não se aconselha que o pessoal visite. A vida da Olivia está difícil. Não, não, difícil está a minha vida, porque ela é lindíssima e muito instagramável. Mas eu tenho a sensação de que está prestes a complicar-se. Ah, a polícia está lá em casa, ok. Ok. Eu acho que o Bruno foi raptado. Raptado. Espera lá. O Bruno foi bater à porta não se sabe de quem no outro episódio e agora somos confrontados com o facto que ele desapareceu. Morangos com açúcar. A série que não te dá toda a informação. E a miúda está a ser interrogada pela polícia e está lá a tia e o namorado dela, o tio, sei quê. Pá, e no final, a bacana da polícia vai-se embora, Deus está abarradas, e a tia vai ter que ir com a Olivia. Vais dizer, oh, estou com a tia. Desculpa, desculpa. Desculpa. Se ele não aparece, é desculpa. É que esta tia é muito má. Ela só sabe ser má. Ela só tem uma dimensão. Tem. É só, estou a mandar vir. Porquê? Porra, o miúdo desapareceu. E se aparecer, esperemos que não. Esta tia é ruim. Não há motivo nenhum para ela crer que o puto não apareça. Diz-te, pá, tu não me tens o jogo de passar as pastilhas, que eu não é burro que não importa. Ah, então foi o tio, o gajo que estava sempre a olhar para o cu da miúda, que meteu o Bruno a vender droga. Que família incrível. Portanto, Olivia vai para a escola, não sei o que, está lá a chegar com a Cris, já, não sei o que, e aí vem o Santiago. Ai, meu Deus, vem o Santiago. O Santiago vai falar com ela e pergunta-lhe, então, pá, já desististe daquela ideia de descartares a escola. Da ideia de saires da escola, já descartaste isso? Já. Eu queria só dizer, Olivia, se calhar a menina, tan-tan. Este foi o gajo que batiu no teu irmão no outro episódio, tá? Eu acho até que o guionista se esqueceu disso. Que ela estava aí chateada com o Miguel, mas com este está na boa e este é que deu o focinho ao irmão. Mas, está tudo. A gente aceita. Tipo, dá-me a sensação que ele foi raptado. É, acontece muitas vezes. Eu também estou aqui muito bem. Sabes, teu irmão, não, dá-me a sensação, tem um feeling. Então, abri a janela e o vento fez assim. Uuuu, rapto, uuuu, dá mesmo para ver que foi raptado. Enquanto eles estão a ter esta conversa, a andar no corredor da escola, passam pelo Miguel e o resto do grupo. Vais mesmo deixar que este gajo esteja a marcar pontos com a Lívia com esta situação? Primeiro, ninguém nascido depois dos anos 80 usa a expressão marcar pontos nesta situação. Segundo, o argumento do Miguel é irrefutável. O que é que queres que eu faça? Ela perdeu a confiança em mim. Pois, papo, realmente perdeu. Mas confia no gajo que bateu no irmão. Tá. Tá. Entretanto, eles estão lá na aula da ginástica, pá, e a Cris sente-se mal com o corpo dela. E então, quando ela tem de fazer a cena de saltar ao eixo, vai para o fim da fila, tipo, aí eu nem quero, eu nem quero. E a malta diz, olha lá, estás a usar o poder de invisibilidade. Cris, Cris, poder de invisibilidade não, meu amor. Toda a gente faz também tens de fazer-te. Oi, nem ninguém a viu. E diz a Gabi. Ela tinha invisível. Ela era assim, não sabia que as baleias eram invisíveis. Isto não tem piada, tá? Ah, isto é bullying. É bullying. É bullying. Ou uma piada de merda. Porque às vezes também é azar. Piada de merda. Vem a saltar. Pum, esmerdalha-se toda no chão. Não ficou buraco no chão, não? Lá está, é fraco. É fraco. Se ela tivesse caído e a malta toda, ei, o que é que foi isto? O que é que foi isto? Aí, pá, alguém que liga para o Instituto dos Sismes a dizer que foi só ela que caiu. Tá bem. Vou perguntar se fez um buraco. Acho pouco. Ai, ô Rubem, estás a fazer piadas que não deves. Malta, eu sou gordo também. Se os gordos não podem fazer piadas de gordos, ninguém pode. Por isso podem. E se os magros não podem? Eu posso. Aliás, prova de que eu posso é que nunca deu merda. Um vídeo que eu já tenho na neta há muito tempo, que está aqui em cima, que é um beat stand-up que se chama Comi uma Gorda. Calhar se eu lançasse o vídeo hoje em dia podia dar merda. Mas não, toda a malta aceitou. E a história é engraçada. Pá, mas do balneário elas continuam a conversar. Ai, porque é gorda, é gorda. Ai, já viste que ela é gorda? Amor, uma coisa é não ter jeito para o desporto. Outra coisa é até folhares de comida, até rebolar. Realmente é verdade. Mas eu queria só dizer que eu entendo que a série tenha tentado mostrar a cena, mas ela efetivamente conseguiu saltar. Aliás, ela quase que saltou sem mãos porque a mão dela passou a cena de onde ela ia saltar. Ou seja, o problema não foi o salto, foi a aterragem. Efetivamente ela conseguiu saltar. Não conseguiu, foi aterrar. Porque meteu mal a mão. Sei que se calhar estou a olhar apenas por um aspecto técnico. Mas eu... Eu! Ai, tens de saltar. Imagina, isto sou eu. Isto é o pulímetro. Não, isto é o pulímetro. Assim, eu tenho que fazer... Assim. Eu fazia assim. Era só isto. Agora mais perto. E era este o mamulho que eu fazia também. Estás a ver que parece que vais saltar, mas as tuas pernas dizem... Não! Só os gordos é que sabem o que é isto. Tu vais na tua cabeça... Porque a cabeça de gordo funciona diferente. É, puta, eu vou ganhar impulso. Vou saltar. Tocar no teto. No meu caso... E saltava até onde estava um high five ao meu pai que estava no céu. Mas a Gabi continua a mandar bocas. Vem a Olivia e defende a miúda. Dizer, olha lá, mas tu também não gostavas quando foi contigo. Também não curtiste quando as pessoas andavam a usar contigo porque fingias que salvavas gatinhos. E aqui um fantástico golpe de Olivia a colocar Gabi no pé de igualdade com Cris. Não é que sabes muito sobre bullying, não é, Olivia? Estar aprendido como gente vai pegar o mal. E Gabi com um incrível comeback a falar do facto de irmão da Olivia agora desaparecido ser acusado de ser responsável pelo desaparecimento de Karol. Gabi está no avanço. O final deste combate pode estar perto. Vai, vai lá. Olha, vai para o orfanato fazer o jantar. Que ó! Que ó na Olivia! Que ó na Olivia! E irei. A Olivia ficou bem chateada. Mas atenção. Eu gostei desta piada. Mas para mim, a melhor piada sou do orfãos. Pertence ao meu querido amigo, Juan Pereira. Pá, podemos perfeitamente gozar com orfãos. Acho eu, não é? É quem é que eles vão dizer? Insultaste-me! Vou chamar o meu... Oh! Sigam o Juan Pereira se faz favor. A Olivia ficou chateada. Atira-lhe a mala. E falhou. A esta distância, filha. Está a dois metros. E falhou. Dois metros. E falhou. Para mim isto é mais grave do que a gorda não conseguir ficar de pé quando salta ao eixo. Para mim é mais grave. Entretanto aparece a professora de Educação Física. Oh meninas, parem lá com isso. Não sei o que. E eu estava ali a olhar para tanta gaja dentro do balneário. E eu só pensei. Não, não. Parem. Não, não. Não façam isso. Façam as pazes. Sejam amigas. E deem beijos. Uma das miúdas é quase menor, caralho. Isto é horrível. Entretanto, chega a Olivia cá fora e diz. Pá, não fui suspensa. Não fui suspensa. Sim. Não fui suspensa. Obrigada, Fred. Porquê? Porquê que o gajo disse o ganho da merda? O gajo estava aí sossegado. Aí se calhar a Olivia é suspensa. Não fui ganho da merda. Porquê? Porquê que este gajo está a cagar para a Olivia? Em nenhum motivo. Não há nada. Atenção. Eu era gajo para fazer esta merda. Mas, mano, não há motivo nenhum para o gajo simplesmente dizer. Aí não foste não. Ganha da merda. Aí, está bem. E, finalmente, vamos ter um momento em que o Miguel e a Olivia falam. E a gente vai perceber porque é que eles estão chateados. Porque eles pinaram e desde aí que estão chateados. Se calhar o gajo foi fraco. Olha, quero saber o que é que se passou contigo. Comigo? Sim. Eu com a Gabi que andava a baleia à Cris. A miúda é maluco. Tu falas com ela de uma merda e ela começa a falar de outra pessoa. Isto assusta-me porque eu revejo-me nisto. Tive-me miúdas assim. Oh, amor, desculpa lá. Tu ias matando a minha mãe. É. Ia matando a tua mãe e as putas das tuas amigas. Nunca matavam ninguém? Isto é gente a evitar. Eu é que devia estar triste contigo. Tu nunca me defendeste, porra. Comigo? Sim. Mas tu achas que eu vou defender quando eu não concordo contigo? Acho. É isso que os namorados fazem. Isto é a personagem mais real da série. Porquê? Porque é maluco que discorne. E eu nem sabia que eles namoravam. Sabia que tinham pinado. Pinaram. E afinal são namorados. Sabiam. Nem eu. Porquê? Porque eles não disseram. Em nenhum momento eles... Ai, mas eles pinaram. É uma coisa importante. É importante o quê? A miúda saiu a correr para ir ter com a tia no último episódio. Acordou na praia. Ai, que eu tenho de ter com a minha tia. E o Miguel, eu levo-te. Não, eu vou ter com a minha tia. Oh, burra, ele tem carro. Tu vais a pé. Oh, de bicicleta. Vai de boleca, é mais rápido. E não foi. Porra, esta miúda é apanhada da cabeça. Graças. No final, a personagem da Olivia é maluca da cabeça. Estou a dizer aqui no quinto episódio. Eles já gravaram 30. Eu não tenho acesso a informações. Mas tenha certeza. No trigésimo episódio, a miúda vai ser maluca da cabeça. De certeza. Se não for, errei. Mas a discussão continua e eles acabam chateados. Larga-me. Porquê, pá? Nós gostamos um do outro. Gostar não é suficiente. E eles acabam chateados. A Olivia vai-se embora, não sei o quê. A seguir, nós começamos a vê-los a falar do tal concurso de talentos, que já estão mencionadas no primeiro episódio. Como é que é que aquilo se processa? Eles fazem o número musical em formato real. E depois é uma questão de votos. Depois os quatro mais votados vão à semifinal. E depois é o júri que escolhe. Real. Nós podemos estar a ver a primeira série que influencia a malta a virar tiktoker. Que é pior do que se meterem nas drogas. Então vem cá, malta tiktoks. Ei, tiktok, tu, 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 maia-hi, maia-hu. Entretanto o Miguel e o Eduardo chegam a casa e recebem uma mensagem da madrasta. Que lhes vai explicar que se vai divorciar do pai deles. Eu vou divorciar-me do vosso pai. Sei que pode parecer uma surpresa. Só que como é que ela faz isso? Por texto. Era o normal. Por um áudio. Ok. Mandou um vídeo. Mandou um vídeo. Isto parece só a pior youtuber do mundo. Malta, meti-o, escora-nos ao meu marido. Deu ruim. Para passado um mês ela fazer um vídeo a dizer Malta, afinal não traiu o meu marido. Foi traulada do Cásio. Isso tinha graça. Isso tinha graça, caraça. Eles fomos mesmo divorciais. E tu nem sabes que o teu pai comeu a tua tia no último episódio. Pois é. Ai, te adigo do meu pai. Andou a malhar a Rita Pereira. Está calado, ó puto. Não é isso. É porque é o vídeo. Eu também acho. Mas porque é o vídeo. E entretanto, quem é que esteve a ouvir isto? O Simão. Chega ao pai deles. Vamos acabar esta conversa. Ui, que o gajo está muuuuuito chateado. Entretanto, a Olivia vai visitar a Cris. Porque sabe que a Cris está chateada lá em casa. Então vai ter com ela. Boa amiga. Chega à porta. Bate à porta. A Cris estava dentro do quarto. E ela quer entrar. Só que antes de entrar ela diz. Está a entrar. Entra embora. Espero que não estejas nua. Estou a entrar. Só porque a miúda é gorda. Já não a pode ver nua. Por amor de Deus. Entretanto, estão lá a falar. Como a miúda se está a sentir triste. Porque aquilo que a Gabi disse. Ai, a Gabi. A Gabi. Estás obcecada com a Gabi. Ai, Gabi para aqui. Gabi para ali. Tu estás obcecada com ela. Oh, filha. Estás obcecada com a Gabi. Somos dois. Somos dois, então. Tá, que eu estive a ver estas fotos. E somos dois. Mais neste momento. Há malta que está a ver este vídeo. Há malta que está a fazer react a este vídeo. Há malta que está a ver este vídeo a ser reagido. Há malta que possivelmente está a ver alguém a fazer o react ao react deste vídeo. E temos todos obcecados com a Gabi. Ah, aproveito para dizer. Obrigado a toda a malta que esperou para fazer o react. Pá, vocês são muito boa gente. Só que o que é que aconteceu? Veio um corte de monetização por direitos de altura da TV. Ou seja, O vídeo que podia ter ido. Pá, pela primeira vez assim com força. Não foi. Por isso se calhar é este. Se calhar é este que está a ir. Ninguém o segura já. Muito obrigado a toda a gente. Já falei. Houve muitos episódios. No primeiro episódio eu não falei de ninguém. No segundo episódio eu disse olá ao chato do Ant. Mas não falei do Ant. No terceiro episódio eu falei do G. Mas não falei do Ant. No quarto episódio eu falei de streamers que fazem reacts. Mas não falei do Ant. E é por isso que neste episódio não vou falar do Ant. Mas vou falar do Hugo. Que foi um jovem que foi ver o meu espetáculo a leiria. O negro que está a escutar nestas datas todas. E que me disse que veio pelo chato do Ant. Por isso muito obrigado. Muito obrigado. Ao chato do Ant. Mas vamos continuar com o vídeo. Porque a Olivia está a falar com a Cris. E diz-lhe. Acho que eu não acordo. De vez em quando senti-me uma impostora. E hoje acabei com o Miguel. Olha. Você acabou com o Miguel? Sim. Mas não é disso que estamos a falar agora. Eu nem sabia que eles tinham começado a namorar. Em algum momento eles disseram que começámos a namorar. Não. Pior. Em algum momento. Quando ela saiu embora. Ela disse. Acabou. O homem neste momento está solteiro e não sabe. Caralho. Será que eu também estou solteiro e não sei? Porque eu também não percebi que ela tinha acabado comigo. Se calhar também não percebi que a Miquel acabou comigo. Malta. Se calhar estou solteiro. Olha. Sou burro. Descobri agora. Pô. Mas o Olivia está a falar com ela. E diz-lhe. Temos de fazer o Real. Pá. Tu sabes que o Santiago quer ver o Real. O Santiago está muito entusiasmado para ver o nosso Real. Sabes porque é que ele quer ver o Real. Exatamente porque é que ele quer ver o Real. Sabes. Não sabes? Nós não sabemos porque é que ele quer ver o Real. Porque em nenhum momento deu a entender que o Santiago queria comer o Real. a Cris. Mas de repente. Ah. Tu sabes o que é que ele quer ver. Mas nós não sabemos. Porquê? O que é que aconteceu do último episódio para ele? Eu estou a ver o episódio. Será de caralho? Como é que é possível? Ah. Tu sabes. Mas nós não. Nós não. Que indicador é que nós temos que Santiago procura o coito com Cris? Que indício flagrante coloca Santiago no centro da ação sexual que se prevê que Cris venha a ter? Desconheço. Talhar foi numa altura qualquer que eu tomei umas merdas e apaguei e não prestei atenção. Aliás. Quem toma umas merdas. O Fred e lá o outro casalzinho. A voz off e do outro. O Miguel chega e vai ter com eles para preparar a cena do Real. Os gás estão todos fumados. Estas díadas, mano. Estas têm piada. Estão aí todos chapados. Primeiro, também já ninguém diz chapado. A única pessoa que diz chapado é a mesma que diz marcar pontos com gajas. E segundo, por acaso realmente têm piada. Acho que isso é fixe. Senta no bar. Senta no bar. Não, não, senta. Mas senta aí no bar. Entretanto, nas Mean Girls do Estúbilo. Olha, a Pipa está a dizer que não vem. Como assim? Começas a reparar que há aqui alguma separação dentro do grupo? Aí a Pipa não vem. Aí. Porquê que a Pipa não vem? Não quer fazer parte das Ruby Blue. Aí não quer fazer parte das Ruby Blue. Com esse nome eu também não, minha querida. Sou-te sincero. Mas o que é que ela vai fazer para não fazer parte das Ruby Blue? Ai, não. Não estou a ver isto para não. O esforço da miúda diz que partiu o pé para não fazer parte da banda. Sabes que tu podias só dizer, olha, não vou. Ai, mas não vou. Já disse que não vou. Não vou. Fudei-nos, não vou. Ela podia ter vindo para aí. Ela disse, não, eu vou foder o pé. Isto é entrega. E entretanto elas ficam sem ninguém para participar no Ruby Blue. Porque aí aprendemos a Pipa. Vamos arranjar outra. Vão falar com a espanhola. Pori. Olá. Olá. Tudo bem? Aquela miúdita espanhola com a Ana. Não sei o que. A mãe dela é conhecida. E acaba de dizer, já, eu sou muito fã da tua mãe. Grande admiradora da tua mãe. Mesmo. Há muitos anos eu ouço as músicas da Martina Moreno e adoro-te. E aqui eu sou sincero. Eu fico, é pá, mas será que existe mesmo a Martina Morena? E então na altura fui pesquisar no Instagram e encontrei esta bailarina de Barcelona que tem 2.677 seguidores e sou sincero, também fiquei fã dela. Por isso, espanhola. Está tudo. Espanho é ela. Ela é hoje. E agora, a espanhola. Mandaram este vídeo à espanhola. Dizeram, espanhola, este gajo falou de ti. Está aqui. E ela não percebe um piso que isto é em português. E fica só na dúvida. Mas por que raio é que há um humorista português que está a falar de mim? Nunca saberás. Não, isto é brasileiro. Não sei falar espanhol. Mas sobre as minhas experiências em Espanha, pode haver o meu especial de férias. Mas elas convidam a espanhola. Olha, espanhola, queres vir dançar com a gente? E ela diz, não, porque vou fazer uma cena com o meu irmão. Pum, continua comendo-nos uma gaja. Entretanto, vemos que o Miguel está a contar aos amigos o que a Kelly fez. A Kelly mandou um vídeo a dizer que vai mesmo separar-se do meu pai. Que acabou com o pai dele, não sei o quê, e que os informou por vídeo. A Kelly mandou um vídeo. Pois, eu também fiquei assim. A doutora Kelly grava as sessões com os alunos. E, entretanto, descobrimos que a doutora Kelly, não é a Kelly, a doutora Kelly, é a psicóloga do Colégio da Barra. Que, por acaso, tem sessões com todos os alunos e um desses alunos era a Carolina. E lembraram-se agora. Lembraram-se agora. Cinco semanas. Tá? Vamos colocar. Cada episódio ocupa mesmo uma semana. Cinco semanas, desde que desapareceu uma miúda e só agora que se lembram. Olha, tua madrasta não era psicóloga dela. Se calhar sabe alguma coisa. Lembraram-se agora. Ela meteu os correntes ao teu pai. Foda-se. A Carol. A Carol fez boas sessões com ela. Atenção, malta. A Carol, por aquilo que nós sabemos, fez boas sessões com muita gente. Atenção. Eu confundo. Ou seja, estes putos agora querem invadir o gabinete dela na escola para ter acesso às gravações e roubar as sessões privadas. Eles querem aceder às gravações da Carol para perceber o que é que aconteceu naquela noite. Ou seja, estamos prestes a assistir a mais um crime a ser cometido por jovens nos Morangos com Açúcar. Fico mortinho pela segunda temporada Morangos com Algemas. Eu juro que no final eu vou juntar todos os crimes cometidos por eles. Entretanto, vemos que a Olivia está lá no espaço do pai da Cris. Vai, vamos gravar o nosso reel aqui. Chega a Gabi e diz, não, não. O meu pai alugou o espaço, a gente é que vai gravar aqui. O pai alugou o espaço, já pagou. Isto está alugado para nós, não vais? Vais ter que arranjar outro sítio. Entretanto, a Gabi sai, chega a Cris e diz, então. Ai, a Gabi vai gravar aqui, não sei o quê. Ai, ela está a fazer isso para chatear. Logo vês. Logo já te digo. E a Olivia dá a entender que vai fazer merda, mas tu não sabes o que é. Que merda é que será? Não sei, fica no ar. Não se aproveitou nada do vídeo. E não mostram, pá. Mas porquê que não mostraram o vídeo? Eu queria ver o vídeo e não mostram o vídeo. Estou a brincar, vai ser mais à frente no episódio. E entretanto, como deu stress na gravação do vídeo, a Olivia vai lá. Também é que eu ouvi dizer que o vosso reel se tinha corrido mal. Não foi, estás preocupada? Ai, então, deu merda. Ai, ó malta, que chatice. Bem, vou embora. Já a dar a dica de que ela está envolvida na merda que deu. Festa cabra. Foi ela que me estragou o vídeo. Mas como é que ela estragou o vídeo? Primeiro, o conceito de estragar um reel. Ela estragou-me um reel. Grava outro. Tá? Foda. É um reel. Tá? Não estás a constar ver um prédio. Se estivés a constar ver um prédio e te mandarem o prédio abaixo, dá um trabalho do caraças. Ai, o reel ficou mal. Deixa eu ver. Ti, peraí, deixa eu começar a gravar. Pronto. Tá? Malta que está a ver isto que se estressa com reels. Calma. Vocês não estão a fazer uma longa metragem. Estão a fazer um reel, cara. Ô Matoso, você acha que eu estaria aqui a perder o meu tempo se não tivesse confirmado tudo? Houve sabotagem, sim. O pai da Gabi vai à escola falar com o diretor dizer que houve sabotagem à filha dele quando ele estava a gravar um reel. Eu vou repetir. O pai da Gabi foi à escola falar com o diretor a dizer que houve sabotagem à filha dela quando ela estava a gravar um reel. Primeiro. Se eu chegasse ao pé da minha mãe e dissesse, mãe, eu estava a gravar um reel, pum, levava logo. Uma puta. Logo. Mas é que era logo. Ela nem me deixava acabar de falar. Ela pum, está a calar e arranja um trabalho de centro. Segundo. Há alguma... Ô mãe, eu sabotava um reel. Primeiro tinha de explicar a minha mãe o que era um reel. Ô mãe, eu sabotava um reel. E a minha mãe ia dizer, claro filho, então a mãe amanhã, em vez de ir trabalhar, vai à escola, falar com o diretor, dizer que as outras te sabotaram o reel. É que isto é um atestado de estupidez em esteroides, meu. Isto a merda já não pode ficar pior. Ai, o Miguel está a cantar. Não, afinal pode ficar pior. Começámos a ver a apresentação dos reels deles. O Miguel e o grupo deles apresentou o primeiro, vamos ver os outros. Depois foi o grupo do Santiago. Estes, por acaso, eu até curti mais. A seguir tivemos as Ruby Blue. E afinal, o reel que foi sabotado e que falhou, afinal, está aqui. Por isso, foda-se. Como a mim temos vencedoras. A seguir temos um grupo de dança, que vem diretamente da dança, que são os Flick Flack. O grupo da dança... Quem é que são? Estão aqui. Sabem tanto como eu. E a seguir temos o da Olivia e o da Cris. E aqui eu achei de mal tonso, porque a miúda é gorda, me teve com pipocas e chupa-chupas. E entretanto, tivemos a dos espanhóis, que é esta. Estou sincero, numa noite de verão bêbado, sou gajo para curtir este som. E entretanto, eles vão explicar para a gente, pôs os reels na cena do colégio e vamos ver quem é que foram os mais votados. Então, em quinto lugar, estão os espanhóis. Em quinto lugar, tal do Santiago. Em terceiro lugar, tal dos Ruby Blue. Em segundo lugar, tal dos Flick Flack. E em primeiro lugar, antes de eles dizerem o primeiro lugar, eles dizem, pá, atenção, nós não nos podemos esquecer das regras básicas. Que regras? De ser uma competição de talentos, nós não podemos esquecer as regras básicas do fair play. Houve batota. E é aqui que nos mostram que batota é que houve na gravação do reel da Gabi. Até aí, pá, ligaram a máquina de fumo e dão os alarmes, ai que grande stress. Mas elas conseguiram gravar aquela merda, tá? Porque aquele fumo, aquela máquina de fumo, o fumo dissipa-se rápido, tá? Mas no máximo tiveram de parar 20 minutos. Ah, não sabiam, pô, mas eu sei que eu já trabalhei com aquela merda, tá? Pronto. Por isso, a Olivia e a Cris Quintan em primeiro foram expulsas e ganham os Flick Flack. As Sweet Funk passam a ser expulsas da competição. Quem são os Flick Flack? Não se faz ideia. Entretanto, já mais perto do final do episódio, os putos efetivamente invadem o gabinete da Madrasta do Ouro e quando chegam à pasta da Carolina, a pasta está vazia. Como assim? Corta para o crómio a ouvir as gravações. Eu descobri o segredo de uma pessoa e ela sabe. E de que pessoa é? E de que pessoa fala a Carolina? Quem é esta entidade que a assusta tanto ao ponto dela dizer eu tenho medo que me possa acontecer? O Santiago. Eu tenho muito medo que ele possa fazer. Pau! Mais um áudio a incriminar o Santiago. Será que foi o Santiago? Não sei. Vou ver para a semana. Por isso, malta, obrigado por terem visto este vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like. Podem subscrever o canal porque há mais vídeos. Por exemplo, esta semana vai sair o resumo do Hell's Kitchen. Não há resumo do Big Brother. Ok? Vai sair apenas para a semana o resumo de duas galas. E na semana que vem sai o resumo de duas galas do Big Brother ou dos morangos mas não sai o Hell's Kitchen. Ou seja, uma semana sai dois episódios do Big Brother outra semana sai dois do Hell's Kitchen. Porquê? Porque aquilo já está a ficar tão repetitivo que eu sinto que estava a fazer um vídeo só com uma gala ou com um programa pode ter pouco a explorar. Então, para a semana sai uma gala dupla do Big Brother e na outra a seguir o Hell's Kitchen. Esta semana ainda sai o Hell's Kitchen amanhã. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.